Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado, Slauguete Rose Rulês. Fique atento a spoilers. Nossa história começa na cozinha de uma casa onde Babs Wallace está tentando convencer seu filho de onde que ir para o Slauguete Rose College seria uma boa jogada para ele. Depois de alguma discussão, ele concorda em tentar ao ver uma linda colegial no livro da escola. A cena muda para alunos de diferentes idades chegando ao Slauguete Rose College para o novo semestre. Babs está dizendo a Dom que tudo ficará bem. Agora vemos um menino chamado Will sentado em sua cama em seu dormitório quando outro menino chamado Argriaves bate na janela. Will abre a cortina e Argriaves pergunta se Will pode esconder algo para ele. Ele passa um riff fol de ar comprimido e munição. Em seguida, vemos um grande baú descendo as escadas. Argriaves abre e encontra um menino chamado Voton dentro. A faculdade parece um lugar de caos e diversão. Naquele momento, o Sr. Ozema bate na porta e a abre para encontrar Will sentado em sua cama lendo, o riffle obviamente escondido muito rapidamente. O Sr. Ozema apresenta Dom a Will como seu novo colega de quarto. A mãe de Dom vê o nome na porta Visconde Seymour que aparentemente foi um ex-aluno da faculdade. O caseiro vai embora e a mãe de Dom se despede e os deixa para se conhecerem. Pouco depois, Dom entra em uma grande área de reunião onde todos os alunos estão reunidos. Ele conhece uma garota atraente, Clancy, que apareceu nos anúncios da escola. Ela então mostra a ele os diferentes grupos universitários ou casas e o direciona para sua casa em Esparta. Enquanto ele se afasta, ele é parado por um menino mais velho Clegg, que o informa que ele não deveria se associar com o cesto superior do qual ele e Clancy fazem parte. Quando Dom entra em sua casa, todos os alunos são abordados pelo diretor da escola, Kaspar de Brunose. Kaspar está dando aos alunos algumas novas regras estritas, ficar longe da floresta e do lago. Agora vemos Ousemon correndo por uma floresta enquanto ouve uma mensagem em seu telefone de sua ex-namorada Audrey e visivelmente chateado. Enquanto isso, de volta ao salão de reuniões, o diretor conhecido como Debate, entra e se dirige aos alunos de forma motivacional. Seu cachorrinho Chip está sentado ao lado dele, observando os procedimentos. Um flash rápido de volta para a floresta e Ousemon está ouvindo a mesma mensagem novamente, quando de repente ele se depara com uma grande torre de metal com fumaça saindo do topo. De volta ao corredor, as portas se abriram e alguns garotos de um grupo de protesto entraram borrifando spray peidos e gritando para limpar a área, acusando o diretor de esconder algo sinistro enquanto um garotinho distribuía panfletos e o eco do Onzday. Kaspar se dirige ao menino que grita e clega o remove do corredor. Voltamos para a floresta onde Ousemon está conversando com um grupo de homens e muito preocupado que a torre, que é uma instalação de fraturamento hidráulico, esteja muito perto do campo de críquete da escola. Conforme ele sai, parte da pista começa a desmoronar para dentro. Mas no corredor, o morcego está dizendo a todos que o fracking é necessário porque trará riqueza para a escola para fazer as melhorias necessárias para a faculdade. Quando Ousemon retorna para a escola, debate está saindo e ele diz ao Ousemon para não se preocupar com Audrey, era apenas um romance escolar. No escritório da instalação de fracking chamada Terrafrack, dois dos técnicos estão falando sobre algum tipo de movimento nos túneis mas eles descartam isso como não importante e se preparam para começar a bombear o gás. De volta ao quarto de Ousemon, ele está fazendo uma videochamada para Audrey na África, dizendo a ela o quanto sente falta dela. Parece que ela pode não sentir o mesmo. Agora estamos no dormitório de Don, Will e Uri Shibvi, discutindo fracking quando Ousemon com raiva chama todos os alunos da Sparta House no andar de baixo para descobrir quem pendurou uma gravata escolar como um laço no banheiro. Will conta a Don que o menino Seymour se enforcou com uma gravata da escola no banheiro no ano passado. Na manhã seguinte, Don, Will e alguns outros meninos estão na aula de latim. Argriaves está na biblioteca testando o vô Tom sobre a história da escola. Na sala de aula, Don está olhando pela janela para Clancy com outra garota chamada Kai e dois garotos mais velhos, Kaspar e Sumudier, em uniformes de futebol, que o veem olhando. No andar de baixo, depois da aula, Don está questionando Will sobre Clancy. Naquele momento, Sumudier joga uma bola de futebol da escada acima no rosto de Don e quebra seu nariz, alertando-o para ter cuidado para onde está olhando. De volta ao dormitório, Will está desenhando um diagrama para mostrar a Don a hierarquia da escola e dizendo a ele que não tem chance com Clancy. Só então Clegg entra e a matrona diz a Clegg que Don gosta de Clancy. Clegg diz a todos eles para estarem prontos às 5 horas todas as manhãs para uma semana de sanções, conhecida como treinamento físico. Na manhã seguinte, os quatro meninos estão correndo pelo campo com Clegg em uma bicicleta conduzindo-os. Depois de cruzarem o riacho, Clegg diz a eles para voltarem para a faculdade, mas Don e Will pegam um atalho pela floresta. Eles chegam a um grande buraco no chão e dois dos técnicos da Terrafracos vêm no monitor e ligam um alarme para assustá-los. Eles encontram o grupo de protesto que está acampado nas proximidades. Seu líder, Woody Shepman, conta a ele sobre o envolvimento de debate com o Terrafrac. De manhã, Don desce as escadas e sem querer abre uma porta para o porão e cai escada abaixo na escuridão. Ele encontra um painel de cimento com a inscrição Ted Shepman, Lost 21 de dezembro de 88. Agora vemos Will pendurando uma gravata como um laço na porta do quarto de Clegg, com a escrita Quem é o próximo? Na manhã seguinte, Don está em uma cabine telefônica conversando com sua mãe, pedindo a ela para tirá-lo da faculdade. Nesse momento, alguém está batendo na cabine telefônica e Don se vira para gritar com eles, mas rapidamente percebe que é Cleansie e sua amiga Kai. Ele diz a eles que sua mãe está preocupada com ele. Ele vai fumar um cigarro com as meninas. Enquanto isso, Ozema está encostado em um galpão fumando um baseado. Alguém está perto, então ele caminha atrás do galpão e vê o Woody outro cara. Ele se sente estranho e sai rapidamente. No Smooker's Corner, Don está conversando com Cleansie. Ela conta a ele que o menino Seymour se enforcou após ser pego com outro menino e supostamente gay. Will está em uma sala abaixo deles e ouvindo a conversa. De repente, Will surpreende Don e interrompe a conversa. Kai diz a Don e Will para correr porque Clegg e alguns outros cadetes do exército estão vindo atrás deles. Eles correm para o lago onde Clegg e os outros os encurralam, apontando armas para eles. Clegg acende uma bolacha de fogos de artifício e a joga aos pés de Don. Don rapidamente o chuta sobre a água e uma explosão e rompe jogando todos para trás. O lago estava coberto de gás metano. No escritório do debate, Will, Don, Clegg, Casper, Sumudier e o Sr. Ozema estão parados ao redor de sua mesa. O morcego finge que está conversando com o terra fraca e diz a todos que não há com o que se preocupar. O morcego acha que Will e Don deveriam ser punidos por fumar no terreno da escola. Eles devem ficar na faculdade no fim de semana em vez de ir para casa. Clegg diz que vai cuidar disso. Mais tarde, Don e Will estão conversando do lado de fora quando Kai diz a eles que Clegg e também ficará na faculdade no fim de semana. Don vê Sumudier e Clegg se abraçados e fica desapontado. Don está lá embaixo pensando em Will quando percebe que Will pode estar pensando em suicídio. Ele corre escada acima e rompe na sala bem a tempo de impedir a tentativa de Will de se enforcar. Ozema está em uma transmissão ao vivo conversando com Audrey e chorando em sua taça de vinho. Ele está perturbado. Audrey disse a ele que não pode voltar. De repente, toda a faculdade começa a tremer violentamente. O caseiro que está bêbado desmaia no sofá. Quando o tremor para, todas as luzes se apagam. De volta ao escritório da terra fraca, o scanner mostra o movimento de muitas coisas no sumidouro. Eles podem ouvir um barulho alto de rosnado. No acampamento do manifestante, Woody está conversando com um cogumelo. Alguns monstros estão atacando os manifestantes. Nas instalações da terra fraca, os monstros estão atacando a todos. Will e Don decidem investigar o distúrbio nas instalações da terra fraca. Pouco depois, Clegg arromba a porta e descobre que eles foram embora, mas também encontra muitos laços escolares. Ele grita com raiva, percebendo que é Will quem está pendurando gravatas no dormitório esparta. No andar de baixo, Will e Don são surpreendidos por Kai e Clegg. Todos eles vão investigar juntos. No acampamento dos manifestantes, eles encontram tudo destruído. Eles vão até as instalações da terra fraca e descobrem que tudo lá também está destruído. Kai encontra uma pequena criatura feia, um monstro bebê. Conforme Clegg se aproxima, ele ataca e sobe por dentro de sua blusa e desce por suas costas. Ela freneticamente tira a blusa prendendo o monstro e depois o golpeia até a morte em um toco de árvore. Kai bate na porta externa do escritório do debate. Os quatro entram no escritório e mostram ao morcego, o monstro bebê morto. Ele acha que é apenas um rato morto. Clegg se levanta e exige que ele os leve até a delegacia mais próxima. Eles ouvem um barulho de rosnado do lado de fora. Don conta a debate sobre Woody, mas debate diz a eles que Woody é um lunático. Chip e a matrona caminham até a janela. A matrona diz a eles que há um cachorro grande lá fora. De repente, um grande monstro atravessa a janela prendendo a matrona sob a cortina e começa a devorá-la. Todos eles gritam e correm para fora e entram no carro do morcego. O morcego dá ré por engano e acerta alguma coisa. Ele acha que acabou de bater em chip. Ele sai e volta para olhar. De repente, o corpo do morcego, menos a cabeça, cai contra a frente do carro. Então sua cabeça rola para fora do teto e cai na frente do carro. O monstro pula na frente do carro, mas desviando o carro descontroladamente, eles conseguem jogar o monstro através de uma grande janela de vidro e ele é cortado em pedaços. Eles ouvem outros monstros rosnando, então vão embora no carro. Clancy para o carro e diz que eles precisam voltar para buscar Sumudier. Clancy diz a eles que ele é irmão dela e eles precisam voltar para buscá-lo. Com um sorriso de alívio, percebendo agora que Sumudier não é o namorado dela, Tom concorda, eles devem voltar e pegar Sumudier. De volta à faculdade, Argriaves e Voughton se juntam a eles. Eles se armam com armas improvisadas e uma lança. Eles vão para a festa de iniciação de Sumudier perto do lago. Eles assistem dos arbustos na cena da libertinagem grega, todos na festa estão bêbados e se comportando mal, se divertindo muito. Sumudier está sendo chicoteado por um sexto aluno usando a cabeça de um minotauro. Dom se oferece para resgatar Sumudier. Enquanto Dom está desamarrando Sumudier, duas garotas veem isso como uma oportunidade de amarrar Dom. Dom é vendado e chicoteado pelo minotauro. Clancy, Will e Kai vão resgatar os dois agora. Argriaves e Voughton ficam para trás. Atrás de Dom, Clegg aparece de repente. Ele diz a Dom que planeja torturá-lo mais tarde. Ozeman encontra Argriaves e Voughton e pergunta o que está acontecendo. Na festa, todos os monstros começam a atacar os sextanistas, comendo-os. Clancy desamarra Dom e eles carregam Sumudier para longe da carnificina. Ozeman pega uma lança de Voughton enquanto Kai, Will, Dom e Clancy, carregando Sumudier, vêm correndo sendo perseguidos por um grande monstro. Ozeman fica atordoado e não consegue acreditar no que vê. Conforme o monstro se levanta, para atacar Ozeman, ele cai para trás e o monstro desce sobre a lança se matando. À medida que morre, sua grande e longa língua cai na boca aberta de Ozeman, um beijo francês de um monstro, Yook. O resto do grupo corre e começa a quebrar o monstro morto em pedaços. Eles decidem se esconder no Smoker's Corner. Ozeman diz que eles deveriam ir ao stand de cadetes para pegar algumas armas. Dentro da cabine do cadete, eles encontram armas trancadas em um suporte. Clegg aparece com um riffle e as chaves da fechadura. Ele dispara um tiro no teto que alerta os monstros. Clegg diz a Ozeman que foi Will quem pendurou as gravatas da escola no dormitório de Esparta. Ozeman diz a Clegg para baixar a arma, mas Clegg atira em Ozeman na perna esquerda. O telefone de Ozeman toca e enquanto Clegg está momentaneamente distraído, Dom derruba Clegg no chão e eles lutam. Argriaves aponta o riffle de ar para Clegg e diz a ele para deixar Dom ir. Clegg se recusa, então Argriaves atira em Clegg no pescoço. Clegg fica chocado e se levanta. Ele tropeça em direção à janela aberta apontando uma pistola para eles no momento em que dois monstros saltam do lado de fora e começam a puxá-lo para fora da janela. Ozeman tenta lutar contra os monstros com um bastão de cricket, mas depois que Clegg perde um braço, ele é puxado para fora da janela. Um dos monstros pula e morde o ombro de Ozeman. Ao ser puxado para fora da janela, ele diz ao grupo para correr para os túneis. Quando eles se levantam para sair, a voz de Audrey está dizendo ao Ozeman que seu relacionamento acabou. Eles correm para a faculdade e entram nos túneis, sem saber para onde ir. Um monstro os está seguindo. De repente, Woody salta e os assusta. Ele está procurando por seu irmão perdido há muito tempo, Ted. Ele diz a eles que todos aqueles anos atrás, quando eles desceram para os túneis, eles planejaram explodir a escola, mas eles se separaram e Ted deve ter sido levado por um dos monstros. Nesse momento, um monstro aparece das sombras. Woody pega uma tocha e caminha em direção ao monstro e coloca a mão na cabeça do monstro, mas ele se vira rapidamente e ataca Woody. Eles fogem pelos túneis com o monstro não muito atrás. De uma abertura acima, um monstro cai no túnel, mas Will pega a gravata de Dom e ataca o monstro, segurando-o com a gravata em suas mandíbulas enquanto os outros escapam. Dom para e clíncia e percebe que ele está voltando para Will. Ela o beija e diz para ele não morrer. Dom corre de volta e encontra a caixa de rapé de Will e sopra rapé no rosto do monstro. Espirra e cai para trás. Os outros monstros ouvem a confusão e vêm atrás deles. Will e Dom correm para a saída. Dom é o último a sair. Ele pega o isqueiro de Will, acende-o e o joga de volta no túnel, acendendo o gás metano. Enquanto a chama corre pelos túneis cheios de gás, o grupo corre para salvar suas vidas, tão longe da faculdade. Eles desmoronam exaustos na grama observando a escola ao longe enquanto uma grande explosão explode toda a faculdade em uma explosão massiva de fogo. Dom exclama, sua mãe vai matá-lo. Vemos Chip saindo correndo da floresta com meio braço na boca. Ousemo está deitado por perto, de bruxos e Chip começa a lamber o sangue da cabeça de Ousemo quando ele acorda, chamando pelas crianças. O grupo de sete está se afastando, certamente aliviado e feliz quando uma grande nuvem de fumaça sobe ao fundo onde ficava a escola.